Volkswagen T-Cross 200 TSI, zero quilômetro, esse carro veio do Rio de Janeiro receber películas de redução de calor, bloqueio de raios de trivioleta e anti-vandalismo, marca Lumar, aqui na nossa loja Arteson Auto São Paulo. Bom, esse carro aqui até para fazer muito o trecho Rio São Paulo, é uma preocupação importante para o nosso cliente que ele esteja completamente dentro da lei na sua configuração de escurecimento. Então fizemos aqui a sugestão, dentro da legislação, o escurecimento mais de privacidade possível, então fizemos a aplicação aqui, olha só que legal, você tem uma película com uma excelente privacidade, ou seja, de fora para dentro você tem uma ótima privacidade, as pessoas não enxergam muito dentro do veículo, se é uma pessoa só, mais de uma, se tem cachorro, criança, homem ou mulher, e aqui no para-brisa, uma película transparente e incolor, também dentro da legislação. Todas as películas com redução de calor e bloqueio de raios ultravioleta, nas laterais também películas com a proteção e segurança anti-vandalismo. E aí, por dentro do veículo, vou mostrar para vocês um pouquinho como que fica a visibilidade, que é um grande diferencial aqui da nossa loja, por problemas com a marca Lumar, produto de excelente qualidade e desempenho. Então aqui, dentro do carro, o que nós temos? Uma altíssima visibilidade, para-brisa transparente e incolor, não tem nem o que falar, né? E também laterais traseiros, olha só para você poder manobrar aqui, quando chega na garagem. Olha o comparativo que legal, gente, o para-brisa sem transparência e a lateral com escurecimento, olha como você de dentro do carro tem pouca diferença. Então é isso aí, películas Lumar, proteção de calor, bloqueio de raios ultravioleta, segurança anti-vandalismo, aplicadas aqui nessa T-Cross 200 TSI. Show de bola? Precisa de alguma coisa? Estamos localizados na rua Francisco Alves, número 166, na Vila Romana, Zona Oeste de São Paulo. Show de bola.